Em relação ao 13º salário, é correto afirmar que a primeira parcela do 13º salário será paga entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, correspondente à metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 2º. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.